Então, vamos lá. Nós vamos iniciar nossa aula de português de hoje, continuando as correções do dia 25 ao dia 29 das aulas programadas. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela que vai mostrar as atividades das aulas programadas. Só um momentinho. Vamos compartilhar a tela. Oi, Davi. Então, vamos direto lá para o dia 26, porque as atividades de português do dia 25 nós já corrigimos, tanto de português como de matemática. Vamos direto para o dia 26. Aqui. Nós fizemos somente a leitura do texto das joaninhas, mas eu vou ler novamente com vocês para nós podermos estar respondendo as questões, tá? Olha lá. Todos os dias as joaninhas pegam suas mochilas e vão para a escola. A joaninha Lilica é a professora. As joaninhas pedem à professora. Professora, vamos fazer caminhada na mata hoje? Lilica responde que sim. Ajeita a pila e diz. Nesta caminhada, nenhuma joaninha vai poder voar. E todas juntas marcham dizendo. Plã-rata-plã-rata-plã-plã-plã-plã. Toda joaninha sabe voar. Plã-rata-plã-rata-plã-plã-plã-plã. Vamos treinar para caminhar. E assim foi o texto da joaninha. Davi, abre aí o seu áudio, por favor. Davi, qual que é o título do texto? A escola de joaninhas. Isso. Quem que é o autor do texto? Graça. Isso. Aonde que se passa essa história da joaninha? Hum, no jardim. No jardim? Certeza? Cadê? Já vou abaixar o texto. Na mata. Isso. Olha lá, lá no começo. Oi, Tô. Olha só. Oi. Olha só o que está escrito. Davi, presta atenção. Todos os dias, joaninhas pegam suas mochilas e vão parar? Escola. Onde que se passa a história? Na? Na escola. Isso. Qual que é o nome da professora, das joaninhas? Lilica. Lilica. Muito bem. Segundo o texto, que tipo de aula joaninhas tiveram? Pronto. De caminhada na mata. Isso. Oi, Sofia. Estou arriscado a sua tela aqui de preto. A prof já tirou. Já saiu? Aham. Muito bem. Qual que era a regra nesta aula? Que nenhuma joaninha poderia voar. Exatamente, Davi. Nenhuma joaninha poderia voar. Que elas iam aprender a caminhar na mata. Deixa eu só prof ver o que estão perguntando aqui no bate-papo. Oi, Amanda Chiri. Agora, número quatro. Fala assim, ó, Davi. Se você fosse uma das joaninhas, o que você acharia desta aula? Você ia gostar desta aula? Ih, está sem áudio seu aí. Está bloqueado, Davi. Aí. Por que você ia gostar desta aula? Porque é de caminhar. Muito bem. Já que ela sabia voar, tinha que aprender a caminhar, né? As joaninhas têm aulas de voo? Sim. Será que tem? Mas todas nascem sabendo voar. Será que não? Será que elas têm que ser ensinadas para voar? Ou só mexer as asinhas? Eu acho que elas nascem sabendo voar. E você? O que você acha? Sim ou não? Sim, sim. Então, tá bom. Muito obrigada, Davi, pela sua participação. Gi? Gi, nós vamos fazer essa número seis da seguinte forma. É para você falar para mim a separação das sílabas, certo? Oi, Amanda Caroline. Só que como eu não tenho como ver a sua separação de sílabas, você vai fazer batendo palma. Combinado? Olha lá, ó. Ca-min-ha-da. Beleza? Aí você vai falar para mim quantas sílabas formam a palavra. Combinado? Então, tá. Pode fazer a primeira aí. A minha dá tem quatro sílabas. Muito bem. A segunda. Joaninhas. Jo-o-o-o-linhas. Também tem quatro sílabas. Isso. Nenhuma. Nenhuma. Têm sílabas. Professora. Pro-fe-s-o-ra. Quatro sílabas. Ó. Pro-fe-s-o-ra. O S vai ficar junto ou vai ficar separado? Vai ficar separado. Separado, muito bem. Escola. Escola, três e um. Muito bem, Gi. Muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos lá para o dia 27. Ai, coloquei a data errada ali. Eu já vou interpretar outro computador na aula. Tá bom. Porque eu estou sem câmera. Ok. Só bloqueei o seu áudio aí. Agora nós vamos para esse dia que seria 20 do 5. Na verdade é 27 do 5, né? A prof esqueceu de arrumar a data aí. Está errada a data, tá? Está no dia 20 do 5, mas é 27. Nós vamos estar vendo a respeito do substantivo próprio e o substantivo comum. O que seria o substantivo? Substantivo são aquelas palavras que vão dar nome às pessoas, aos animais, às plantas, aos sentimentos. Todas essas palavras são chamadas substantivos. Os nossos nomes, por exemplo, Davi, Amanda Oshiro, Amanda Caroline, Giovanna, Camila, são substantivos próprios. O substantivo próprio é aquele que vai dar nome a pessoas ou lugares. O nome da nossa cidade, qual é? Qual é? Qual é? Campo Grande. O nome das ruas também tem nome. Por exemplo, a prof mora aqui na Arthur Jorge. E nós temos que lembrar uma regrinha do substantivo próprio. Eles todos são escritos com letra maiúscula. Ok? Então, aí eu coloquei uma frasezinha assim, ó. Você já percebeu que todos os seres humanos têm nome? Por exemplo, Mônica, Brinquedo. Seres humanos, não. Todos os seres, perdão. Brinquedo, carta, tudo tem nome, né? Só acompanhar, Amanda Caroline. Vamos acompanhar aí sem problema. Vamos fazer tudo junto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok? Quando tiver dúvida, quem não completou essas atividades, pode estar perguntando para a prof. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Eu pedi na número 1 para escrever o nome de três objetos que tem na sua casa. Maria Laura, já que você está com o áudio aberto, Fala para mim quais foram os objetos que você colocou aí na sua atividade. Ok, Amanda. Como? 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 Cama. Tá certo. Televisão. Como? Televisão. Televisão. E mesa. E mesa. Ótimo. Tá certinho. Isso aí é o nome dos objetos. Os objetos vão ser todos considerados substantivos comuns. Mesa, cadeira, cama, copo, prato, caneca, travesseiro, almofada. São objetos que todos nós temos em casa, né? Então, todos esses objetos vão ser o quê? Substantivos comuns. Agora, Maria Laura, você vai falar para mim o que você escreveu aí, o nome de três pessoas da sua família. Adriana, que é minha mãe. Muito bem. Paulo Sérgio, que é o meu pai. E João Pedro, que é meu irmão. Agora, me diga uma coisa. Esses nomes dos membros da sua família, você escreveu com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Muito bem. Respeitando a regra do substantivo próprio. Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Muito bem. Tem alguma dúvida, Amanda Caroline? Em duas e minhas já volto. Tá. Abre o seu áudio aí, Amanda Caroline, pergunta para mim. Qual que é a tua dúvida? Fala para mim. Não está saindo áudio, Amanda Caroline? Não está saindo nadinha de áudio. Não, não te escutei. Está mudo. Veja com o papai. Amanda, o Chiro, fecha o seu áudio, por favor. Tá. Amanda Caroline vai estar vendo com o pai dela. Agora, o Chiro, você está com a sua atividade? Não, mas eu consigo, talvez, fazer pela tela. Tá. Você lembra... Pronto, eu estou ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Pode fechar, Amanda, o Chiro? Deixa eu ver a dúvida da Amanda Caroline. Só um pouquinho. Pode falar, Amanda Caroline? Eu não entendi a número dois. A número dois, que é para escrever o nome de três pessoas da sua família? Cadê ela? Perdi. Achei você. Essa que você não entendeu, Amanda Caroline? Aham. Você tem que escolher da sua família três pessoas e colocar o nome delas aí. Só que o nome que você escrever tem que ser com letra maiúscula. Por exemplo, seu pai chama Emerson, certo? Quando você for escrever o nome do papai, que é Emerson, tem que ser escrito com letra maiúscula. Ele não é uma pessoa da sua família? Aí você fala assim, prof, eu coloquei o nome do meu pai, da minha mãe e da minha avó, por exemplo. Uma avó, uma tia. Todos esses nomes que você colocar tem que ser com letra maiúscula. Eu vou utilizar essa meta aqui. Tá bom? Pensa aí, rapidinho, o nome de três pessoas para você colocar. Tá. Aí eu já volto em você, tá? Amanda Oshiro, pode abrir o seu áudio. Pronto. Pode falar para mim o nome de três objetos que você colocou aí na sua atividade. Pronto, sem as folhinhas. Acompanha no vídeo aí do seu computador, ok? Tá bom. Pode fechar o seu áudio, Amanda Victoria. Ok. Amanda Oshiro, pode falar o nome de três objetos que tem dentro da sua casa. Quarto, sala e cozinha. Não, 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 não. Objetos, não estou falando partes da casa. Objetos. Ah, objetos, perdão, errei. Travesseiro. Isso. Cama. Isso. E pia. Ótimo. E três pessoas da sua família? Neide, começou o nome, Neide, Vanessa e João Pedro. Ótimo, ok. Você escreveria esses nomes com letra maiúscula ou minúscula? O número um que é escrever os objetos. Eu escreveria com letra minúscula, daí já os nomes de três pessoas, eu escreveria com letra maiúscula. Muito bem, certinho. Pode fechar o seu áudio. Obrigada pela sua participação, gatinha. Voltando ali na Amanda Caroline, conseguiu fazer a Amanda Caroline a número dois? Sim. Quais nomes você colocou? Sônia, Emerson e Meire. Ótimo. Você escreveu com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Perfeito, gatinha. Muito bem. Olha ali uma outra explicação que a própria colocou. Leia as frases e observe. Cada criança ganhou um exemplar da revista da Mônica. Criança seria um substantivo comum. Mônica seria o substantivo próprio. A palavra Mônica é um substantivo próprio, pois dá nome a uma determinada personagem. E a palavra criança é um substantivo comum, pois pode indicar uma criança ou outra. Por exemplo, eu posso falar que na sala do segundo ano nós temos 11 crianças. Então, a palavra criança seria escrito com letra minúscula, porque eu não falei o nome de nenhuma criança. Certo? Aí, se eu falo assim, na sala do segundo ano B, nós temos três amandas. A palavra amandas, que seria o referente a três alunas, seria escrito com letra maiúscula. Ok? Adriana, você quer falar alguma coisa? Tá sem áudio. Ah, não. Eu tô procurando um negócio pra Maria Laura. Ah, então tá bom. Ela quer onde escreve aqui. Ah, então tá bom. É no balãozinho. Acho que pra mim a tela é diferente, mas se eu não me engano dos alunos é um balãozinho escrito chat. Tá. Tá? Então, vamos lá. Aí a definição que a própria colocou. Os substantivos próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula, que é o que a prof perguntou sobre a atividade 2. E os substantivos comuns vão iniciar com uma letra minúscula. Eles só vão iniciar com letra maiúscula se eles estiverem no início de uma frase. Tá? Então, eu tenho substantivos próprios. Olha os exemplos que a prof colocou. Celina, Goiás, Rua Guaicuruz. Todos escritos com letra maiúscula, porque está denominando um lugar ou uma pessoa. Substantivos comuns. Caderno, Flor, Animal, ok? Aí pra voltar lá no texto Nariz em Pé e pintar os substantivos próprios. Deixa eu ver uma pessoinha aqui pra me ajudar. Sofia. Cadê a Sofia? Sofia? Pode desbloquear. Oi. Você fez? O quê? A número 3. Pra pintar lá no texto, né? O texto Nariz em Pé e os substantivos próprios. Você pintou? Não. Vamos pintar junto? A prof vai voltar lá no texto, que é do dia 25. E nós vamos fazer junto. Opa, faltou demais. Ó. Tem um nome bem no começo. Todo mundo volta lá no texto. Nariz em Pé. Deixa eu perguntar um pouco aí. Espera aí. Só um pouquinho. Amanda Caroline, você achou o texto? Sim. Mas pode pintar o mais também, Nariz Mais em Pé? Não. Só o nome próprio que nós vamos pintar agora. Por exemplo, ali no começo... Eu achei Rodrigo. Isso, ó. Tem Claudinha. Tem Rua das Palmeiras. Só um pouquinho que eu vou ver se todos acharam o texto, tá? Pode ir fazendo. Quem já achou. A Amanda Caroline, eu vi que achou. A Sofia, eu vi que achou. Maria Laura, você achou o texto? Beleza, Maria. Obrigado. Amanda Victoria, tá com a câmera fechada. Gi, você achou o texto? Achei. Ah, beleza. Então, vamos fazendo aí. Quem achou, pode fazer. Ô, profe. Fala, Maria. É o Nariz em Pé? É, o Nariz em Pé, o texto. Aí só vai aí colocar pintadinho no texto os nomes próprios. Por exemplo, ali na primeira linha eu tenho Claudinha e eu tenho Rua das Palmeiras. É pra pintar. E vai lendo o texto pra poder ver o que você acha mais. Rafaelle, você achou o texto? Eu não tô com a folhinha. Ah, então tá bom. Você vai acompanhando aí, tá? Davi achou o texto? Acompanhando na telinha também, tá, Davi? Pronto. Pronto. Oi. Quem tá me chamando? Deixa eu descobrir aqui. Sofia. Fala, Sofia. Aqui no texto tá dizendo Mulher Maravilha, é? Não. Maravilha pode pintar? Não, não. Você pintou o Rodrigo? Eu pintei Rodrigo, André, Dudu, Claudinho. Maravilhinho. Isso. E tem lá em cima onde é a Rua, Rua das Palmeiras. A Rua das Palmeiras tem que pintar também. Mulher Maravilha, eles escreveram aí no texto com letra maiúscula, mas nós não vamos classificar, tá? Tá conseguindo fazer, Gi? Sim. Beleza. Amanda Caroline tá conseguindo fazer? Ótimo. Sofia. Tá, bloqueei o seu áudio, Su. Perfeito. Maria Laura tá conseguindo fazer? Ô, prof, eu já fiz. Ótimo, meu anjinho. Muito bem. Davi, achou ou não? Não mesmo, Davi? Pronto, eu já fiz. Ótimo, Amanda Chiro. Amanda Victoria, você entendeu a atividade? Eu sei que você tá sem a polinha. É que, prof, eu sei onde que tá. Então vai lá buscar, Davi. Fecha o áudio, fecha o vídeo. Vai lá pra achar que a gente vai ter aula de português e matemática. Fica em cima dessas folhinhas. Vai lá, fecha o seu áudio, seu vídeo e vai lá pegar. Tá aqui esperando. Deixa eu voltar agora lá na atividade pra ver a número 4. Opa, foi demais. A número 4, quem vai fazer comigo... É a Giovana. A número 4, Gi, era pra você querer encher a ficha abaixo com substantivos próprios ou comum, conforme a solicitação. Meu nome é... Giovana. E gosto de ser chamada por... Gigi. 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 O que mais gosto de comer é... Macarrão. Macarrão. Você é das minhas também, Gi? Gigi. Gigi. Tudo na escola. Estudo na escola sec e classe evangélica. Isso. E minha professora se chama... Camila. Lindona. Beijo. Você não... Onde está a número 2? O quê? Ela quer responder com a letra mais 1. Não entendi o que ela perguntou. Ela quer responder naquilo que tem falado da letra mais 1. Ah, tá. Voltando lá. Deixa eu achar ela aqui. Ó, Pró. Pode falar, Giovana. Quais foram os nomes das três pessoas que você colocou da sua família? Caís, letra mais 1. Foi Giovana, letra mais 1. Foi Silênio, letra mais 1. Não entendi o último nome. Silênio, letra mais 1. Perfeito, gatinha. Muito bem. Pode falar, mandou o Chir, se está com o áudio aberto. E vamos lá para o dia 28, que seria na apostila os módulos. Perdão, módulos não, né? Páginas 10, 11, 12, 13, que nós fizemos na sexta-feira. Certo, galerinha? Esse aí nós fizemos na sexta-feira, ok? E o último dia seria... Vamos lá para baixo. Opa, passou. Seria... Ó, eu colocando data errada de novo. Dia 22 do 5. É dia 29 do 5. Esqueci de mudar a data aí. Ô, soluço! Quem vai ler para mim, ó... Vamos pôr a Giovana para ler, porque a Gi não participou muito semana passada. Vamos ver a leitura da Giovana. Vamos lá, Gi? Está bloqueado o áudio. Vamos. Então vamos. O soluço. O soluço. Anda tão devagar, a minha tartaruguinha, assim dizia, espantada, a curiosa Lili. Mas o que ela não percebia, é que a tartaruga, é que a tartaruga, de verdade, não estava, não andava, o que ela tinha era soluço. Uma perna se levantava, e depois descia. Era movimentada tão lento, tão vagarosinho, que nem parecia soluçar. O que, o que, o que, o que, uma tartaruguinha que, uma tartaruga que andava, anda, descia um urso. Onde, onde é que vai chegar? Muito bem, gatinha! Aí na próxima aula de português, nós vamos fazer só a interpretação desse texto. Galerinha, para a aula de matemática, nós vamos usar o nosso livrinho de educação financeira, tá? Para nós corrigirmos as nossas atividades. E também terminar a correção dessas atividades do dia 25 ao dia 29 de matemática, da parte de matemática, ok? Beijão para vocês! Oi? Tchau, profita! É nesse aqui, ó. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Tá mesmo? É outra tela financeira, um livro bem fininho de matemática. Professor! Oi! Quem que me chamou? Ó, a prof tá encerrando. Beijão! E aí, ó.